Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, Vamos falar com o Senhor agora, ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, Meu Senhor, nesse momento, nós nos colocamos aqui, meu Pai, nos apresentando diante do Senhor, Mais um dia que nos dedicamos, por 25 horas de oração, não é algo que fazemos de vez em quando Senhor, Isso aqui já faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, Já começamos a semana contando com esse dia, dia esse aonde nos dedicaremos ao Senhor, Dia esse aonde a nossa única intenção é invocar o teu nome, é chamar a sua atenção, Desde as sete horas da manhã, e ainda não paramos, e quando terminarmos essa reunião, Continuaremos orando e clamando ao Senhor, até mesmo porque, meu Deus, estamos usando tudo o que o Senhor Providenciou para nós, cada arma que o Senhor deixou disponível, Cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, para fazer diferente, para agir diferente, Para se posicionar de forma diferente, meu Deus, porque ainda o ano não acabou, então podemos sim, Mudar a realidade, mudar a condição, podemos, meu Deus, mudar a estratégia, podemos Senhor, Meu Pai, mudar os acontecimentos, podemos fazer diferente, Então, meu Deus, que a glória do Senhor, ela cubra cada um de nós, e que nesse tempo, que ainda nos resta, Dentro de 2023, que possamos saber aproveitá-los, que possamos saber usá-los, meu Pai, Investindo da maneira certa, aproveitando da maneira certa, e trazendo, Senhor, o resultado certo para nós, E trazendo, meu Deus, o resultado, que produzirá resultados, meu Pai, e trazendo, meu Deus, as ações, Que gerarão resultados bons, resultados satisfatórios, meu Deus, na nossa vida, eu peço Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Eu peço que a Tua mão, ela venha estar conosco, e que assim, a cada dia, desse propósito da mudança, Possamos evoluir mais, crescer mais, avançar mais, e assim Senhor, notar em nós, mudanças diárias, Notar em nós Senhor, transformações diárias, que possamos, terminar o dia de hoje, olhando e dizendo, Uau, eu não estou igual, eu estava ontem, e amanhã, se o Senhor nos permitir ter, Terminar o dia de amanhã, e dizer, Uau, eu não estou como eu estava no dia de ontem, e assim ver Senhor, essa mudança Gradativa, a cada dia, porque sim, nós estamos num processo de preparação, para tudo que o Senhor tem para nos dar, E não queremos, sair da mesma maneira, de 2023, porque como saímos, é como entramos, então se queremos esperar algo diferente, Meu Deus, se queremos viver algo diferente, então precisamos começar agora, precisamos, meu Deus, entender, Que é o que estamos fazendo agora, que determinará lá na frente, é o que estamos fazendo agora, meu Pai, que irá impactar, Como entraremos, e sim, tem o poder de definir como será, o nosso novo ano, então eu peço Senhor, Assim como Davi orou, e ele disse, sonda, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e que o Senhor venha me dirigir, E conduzir, pelas suas veredas, meu Deus, e que assim seja conosco, meu Pai, não nos deixa perder a oportunidade, Não nos deixa terminar esse ano da mesma forma, então se ainda tem pessoas, meu Pai, que estão cegas, Aqueles que não estão vendo, que não estão entendendo, que não estão compreendendo, se ainda, meu Pai, há no nosso meio, Aqueles que ainda não viram, meu Deus, o que está em jogo, o que é a permanência de algumas coisas, O que é a permanência de alguns hábitos, de algumas atitudes, se há no nosso meio, Senhor, Ainda aqueles que não entenderam, o impacto, que algumas ações, terá no que ele pretende construir, Que ele entenda, que ele veja, meu Pai, que os olhos sejam abertos, eu oro, meu Deus, como o Senhor fez com o servo de Eliseu, Eu oro, eu oro, eu oro para que o Senhor abra os olhos, para que cada um possa ver, possa enxergar, Aquilo que estava talvez oculto para ela, até esse momento Senhor, e que assim, por ver, ela possa saber se portar da maneira correta, Por ver, ela pode saber se comportar da maneira certa, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego essa reunião nas suas mãos, Crendo, eu tomo posse, de resultados, de mudanças, de transformações poderosas, em o nome do Senhor Jesus, Obrigado por tudo, amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém, está ligado às nossas vitórias, você pega o Espírito, Que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, diga, eu estou debaixo, De uma unção de governo, e eu governo, para a glória, do meu Deus, amém? Eu quero, Que você preste bastante atenção, no que nós vamos falar, até mesmo porque, quando nós vemos o Eliseu, Naquele momento, que a cidade estava cercada, aquele momento em que, aparentemente, não tinha mais o que fazer, Não tinha como ter uma reação diferente, não tinha como ter uma ação diferente, uma atitude diferente, ele não, Uma pessoa normal ali, ela não veria, ela não teria o discernimento, ela não enxergaria, e consequentemente, Ela não conseguiria lidar da maneira que ela precisava, e aí, aquele exército tinha cercado a cidade, E o Eliseu, em paz, ele sai para fora, o servo dele sai para fora, e quando eles olham, e o servo vê, Toda a cidade cercada, aqueles exércitos, cavalos, carros de guerra, soldados, cercando a cidade, por causa de dois homens, Tudo aquilo, por causa de dois homens, eles eram dois, ali era um exército, era o profeta, e o discípulo de profeta, E ali era um exército, preparado para a guerra, com experiência em combate, E o servo entra em desespero, e ele começa, ah meu senhor, meu senhor, e agora, o que que faremos, o que que será de nós, E você vê que o Eliseu, ele mantinha a calma, ele sabia, diga comigo, ele sabia, o que ele deveria fazer, Porque ele estava vendo, ele sabia o que ele poderia fazer, e como ele poderia fazer, porque ele estava vendo, Ele sabia o que estava acontecendo ali, ele enxergava, Aquelas coisas não estavam ocultas, aos olhos dele, então, por ele estar vendo, ele sabia o que ele ia fazer, Ele sabia como ele ia agir, então, ele não se desesperou, O servo não via, então, por não ver, estava tudo acabado, Por não ver, estava tudo perdido, Por não ver, então, não tem o que ser feito, e ele entra em desespero, Aí, o Eliseu, simplesmente, eu fico imaginando essa cena toda vez, Um, parado na porta da cidade, olhando em paz, tranquilo, Vendo toda aquela cena, Assim, não é, eu falo, se fosse nos dias de hoje, Uma xicrinha de café ali na mão, Observando aquilo, Em paz, E o outro, ai meu Deus, e agora? É o nosso fim, nós vamos morrer, Não, pelo amor de Deus, o que você vai fazer, Eliseu? Oi, Eliseu, o que você vai fazer? Olha, e aquele desespero, E o Eliseu lá, Com a xicrinha dele, na porta, Olhando, Vendo, E aí, ele vira e diz assim, Senhor, Abra os olhos dele, Para que ele veja, E o Senhor vai, Abre os olhos do servo, E ele vê, Que em volta, Havia um exército, Muito maior, Do que o exército inimigo, De cavalos e carros de fogo, Para protegê-los, O Eliseu, Simplesmente, Em paz, Chega, Faz uma oração, Fere esses homens, De cegueira, Senhor, Ai, Todos aqueles soldados, Ficam cegos, Ai, O Eliseu, Entra no meio deles, Quem que vocês estão procurando? O profeta, O homem de Deus, Olha, Eu sei aonde ele está, Me siga, Eu sei aonde ele está, Me siga, E o Eliseu leva, Todo aquele exército, Até o meio do acampamento, De Israel, Quando eles voltam em si, Eles já estavam cercados, E o Eliseu, Soube agir, Exatamente como ele precisava, Por quê? Diga comigo, Porque ele via, Então, Aquela oração, Que ainda a bispa falou, Muito, Há, Um mês e pouco, Atrás, Põe luz nas minhas trevas, Lembra disso? Por que que isso é tão importante, Para essa reta final? Porque se eu não conseguir, E eu não for capaz de ver, Que ainda não acabou, Se eu não for capaz de ver, Que eu ainda tenho oportunidades, Para decidir coisas, Que eu ainda não decidi, Para fazer coisas, Que eu ainda não fiz, Para lidar com coisas, Que eu ainda não lidei, Se eu não tiver, Se eu não tiver a capacidade, De enxergar, Que ainda há, Diga comigo, Se há tempo, Há esperança, 2023 acabou, Já terminou, Então, Ele ainda pode ser, Um ano definidor, Na sua vida? Ele pode ser, Um ano de transformações, Na sua vida? Então, Você tem que ver, Porque as vezes, Eu não paro, Para buscar isso, Eu não consigo enxergar, O que está acontecendo comigo, Eu não consigo ver, O que está acontecendo comigo, Eu não consigo ver, O caminho que eu estou seguindo, A maneira que eu estou lidando, A forma que eu estou reagindo, E aí, Com isso, Eu me desespero, Com isso, Eu entro em aflição, Com isso, Eu entro em angústia, Com isso, Eu desisto antes da hora, Eu paro antes da hora, Eu desanimo antes da hora, Eu não lido, Com o que eu deveria lidar, Porque já está acabado, Já perdi tudo, Se você é capaz de ver, Você enxerga, Que você não perdeu, Você tem um comportamento, Que você entende, Bom, Se eu não fiz nada, Até agora, Eu ainda posso salvar o meu ano, Começando agora, A fazer o que eu ainda não fiz, Começando agora, A tomar decisões, Que eu ainda não tomei, Porque ontem, Ainda eu falava sobre isso, No Cuda 19,30, Que nós estamos, Diante de um momento importante, No qual, Diga comigo, Se eu não salvei, O meu ano, Até agora, Eu preciso salvá-lo, Agora, E como que eu faço isso? Com Deus pondo luz, As suas trevas, Com Deus fazendo, Você enxergar, O que você não estava enxergando, Para que você possa, Agir, Aonde você não estava agindo, Por que que o servo, De repente, Passou a ter uma ação diferente? Porque ele começou a ver, E aquilo trouxe clareza, Do que ele deveria fazer, Por que que o comportamento dele, Foi mudado instantaneamente? Diga comigo, Porque ele, Começou, A ver, Então, Nós precisamos, Começar a ver, Espera aí, O que que está acontecendo comigo? É a pergunta, Que ainda ontem, Eu fazia para a igreja, Que foi a pergunta, Que a bispa fez para nós, Até quando, Algumas coisas continuarão? Até quando, Eu continuarei, Deixando passar, Algumas coisas? Até quando, Eu continuarei, Inerte diante, Algumas coisas? Até quando, Eu continuarei, Mantendo na minha vida, Coisas que não me levarão, A lugar algum? Coisas que não irão gerar, Para mim, Resultado nenhum? Mas, Enquanto eu não adquiro, Essa visão, Eu não consigo, Entender, Diga comigo, Que com Deus, Está, O melhor, Tinha um exército, Do rei da Síria, Ali cercando eles, Eu não tinha? Mas, Com Deus, Tinha um exército, Ainda melhor do que aquele, Para proteger, Não tinha? Então, Se eu não começar, A enxergar dessa maneira, Espera aí, Que com Deus, Está o melhor, Então, Tudo que Deus, Está requerendo de mim, Por mais difícil que seja, Por mais complicado que seja, Ou por mais que aquilo, Momentaneamente doa, Espera aí, Ele está fazendo isso, Para me levar para onde? Se com Ele, Está o melhor, Ele vai me levar, Para algo pior? Ele vai me colocar, Em algo pior? Ele vai me dar, Uma realidade pior? Mas, Se eu não consigo ver isso, Eu não tenho a capacidade de agir, E aí, Eu passo a minha vida inteira, Ou eu até mesmo, Passo, Anos da minha vida, Acreditando, Que se eu fizer, O que Deus, Está requerendo, O que eu faço, Eu vou perder, Porque, Esse é o maior problema, Como alguns, Não conseguem enxergar, Como alguns, Não conseguem ver, Que com Deus, Está o melhor, Que com Deus, Está o melhor, Ele passa, Uma vida inteira, Ele permanece, Uma vida inteira, Se impedindo, De ter ações, Comportamentos, Decisões, Que o Senhor espera, Com medo do que, Não, Mas, Se eu fizer isso, Eu perco, Mas, Essa visão, Esse pensamento, Há porquê? Porque ainda não tem a visão certa, Porque se você, Fosse capaz de ver, Você entenderia, Não, 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 Eu não perco, Eu posso ficar em paz, Eu posso agir, Eu posso me posicionar, Porque só existe, Uma maneira, De nós, Salvarmos, 2023, Para aqueles, Que ainda dizem, Que percebem, Que só perdeu tempo, Esse ano, Então, Há uma maneira, De salvar, 2023, E há uma maneira, De garantir, Um 2024, Ainda superior, Mas só diga comigo, Estando alinhado, Com Deus, Mas se você, Não for capaz, De ver os benefícios, Desse alinhamento, Você não se alinha, Se você ainda, Carrega com você, Que a ideia, Que o fato, De você estar alinhado, Com Deus, Te custará o emprego, Te custará, Algumas alegrias, Te custará, Alguns prazeres, Você não se alinha, Se você, Não conseguir ver, Que com Deus, Está o melhor, Algumas decisões, Não são tomadas, Algumas escolhas, Não são tomadas, Alguns posicionamentos, Não são realizados, E aí, É o que eu falava ontem, Como você sai, É como você entra, Então, Se as coisas, Não mudarem agora, E eu sair, Na mesma condição, Que eu estou, De 2023, Como que eu entrarei, Em 2024? Eu entrarei, De forma diferente? Eu vou ter, Um ano diferente? Não, Porque, Como eu saio, Eu entro, Então, Se eu quero, Começar a viver, Algo novo, No ano que virá, Eu tenho que sair, Desse ano, Já sendo diferente, Tendo atitudes diferentes, Porque senão, É o que Salomão disse, E infelizmente, É o que acaba, Sendo a realidade, Da maioria das pessoas, Diga comigo, Não há nada novo, Debaixo do céu, Diga a história, Apenas, Se repete, Que é o que muitos, Têm vivido, É apenas, A repetição, De uma história, É apenas, A repetição, De uma história, A história, Está se repetindo, Entra ano, E sai ano, A história, Se repete, Aí, Aquilo que nós, Falamos ontem, E o que nós, Estamos falando, Desde que o propósito, Começou, Acaba, De novo, Se confirmando, Pessoas, Que passam, Uma vida inteira, E elas, Não tem um ano novo, Que já estão, Há muitos anos, Sem ter um ano novo, É apenas, Mais um ano, Porque, De novo, Não tem nada, E aí, Quando você para, E se você olhar, Abrir o seu propósito, E você, Olhar, Para o problema, Número um, Problema número dois, O problema número três, As situações, Que você colocou, Dentro dele, Espera aí, Esses problemas, Eles apareceram, Do nada, Ou eles foram criados? Eles surgiram, Do nada, Ou teve ações, Atitudes, Comportamentos, Que geraram ele? Porque se tiver algo aí, Que surgiu do nada, Então, Ok, Mas agora, Se tiver algo aí, Que foi provocado, Que foi gerado, Que foi criado, Se você não mudar, O que criou esse problema, Você resolve ele agora, O ano que vem, Você volta a ter ele de novo, Porque o problema, Não é sair de um problema, O problema, Não é eu deixar de ter um problema, O problema, Não é eu resolver, Um problema, O problema, É eu mudar, Tudo aquilo, Dentro de mim, Que gerou, Esse problema, Porque quando nós vamos, Para o livro de juízes, E aquilo tem que ensinar, A mim, A você, Uma lição, Porque Deus pode, Te tirar, De quantos problemas, Forem necessários, Certo? Mas só porque, Deus pode me livrar, De quantos forem, Os meus problemas, Toda hora, Eu preciso estar em um problema? Deus tem poder, Para curar, Não tem? Toda hora, Eu preciso estar doente? Deus, Ele tem poder, Para libertar, Não tem? Toda hora, Eu preciso, Estar numa condição, De quem precisa ser libertado? Então, A questão, Não é o que Deus pode fazer, Porque Ele pode tudo, A questão, É que enquanto, Não mudar, Alguns comportamentos, Meus, Eu não deixo, De precisar, Que Deus faça, Algumas coisas, Que Ele não precisaria, Mais fazer por mim, Eu não deixo, De precisar, Que Deus realize, Algumas coisas, Que eu não precisava mais, Porque não é, Porque Ele cura, Que toda hora, Eu vou ter que estar, Precisando de uma cura, Não é, Porque Ele, Supre as necessidades, Que toda hora, Eu vou ter que estar, Em aperto, Em dificuldade, Tendo uma necessidade, Prestes a explodir, Para que Ele, Venha ali, E sane ela, Ou supra ela, Para mim, Porque quando, Nós pegamos, E você começa, O livro de juízes, O povo, Tinha saído, Da libertação, Tinham sido livres, Entraram, Na terra prometida, Começaram, A desfrutar, Na terra, E ali, Começa, Algo que é, Assustador, E que infelizmente, É o que acontece, Na vida de muitos, Até que elas, Comecem a ver, De fato, O que elas, Estão vivendo, Aí a Bíblia, Diz assim, Israel fez, O que o Senhor, Reprova, E por isso, Deus, Os entregou, Quando nós, Pegamos aqui, Eu não vou, Eu nem separei, Para ler, E eu não vou, Ler tudo isso, Com você, Eu não vou ler, Porque senão, Eu teria que ler, O livro de juízes, Inteiro, Mas, Eu só quero, Só mostrar para você, Aqui, Os anos, Que foram, Jogados fora, Os anos, Que foram perdidos, Os anos, Que foram desperdiçados, Os anos, Que foram ali, Simplesmente, Deixados, E perdidos, Por quê? Porque eles não agiram, Porque eles não se atentaram, Ao óbvio, Deus, Ele pode agir em você, Quantas vezes, For necessários, Para suprir, Para ajudar, Para socorrer, Mas, Enquanto, A ação, Em mim, Não for mudada, Eu sempre estarei, Na condição, De quem precisa, De socorro, Eu sempre estarei, Na condição, De quem precisa, De libertação, Que é o que nós, Vamos vendo aqui, Porque, Olha como, Começa, A história, E faleceu, Porém, Josué, Filho de Num, Servo do Senhor, Na idade, De 110 anos, Aí, Olha isso aqui, Sepultaram, No termo, Da sua herdade, Em Timinatieres, No monte, De Efraim, Para o norte, Do monte, Gaás, Então, Ali, Josué morreu, E aí, Começa, Toda aquela geração, Também morreu, E surgiu, Ali, Uma geração, Que não conhecia, O Senhor, Aí, Diz isso aqui, Diga comigo, Então, Fizeram, Os filhos de Israel, O que parecia, Mal, Aos olhos, Do Senhor, Aí, Eles servem, Os balinhos, Aí, Eles deixam, O Senhor, Eles abandonam, O Senhor, Eles simplesmente, Provocam, Diga comigo, Eles provocam, A ira, Do Senhor, Aí, Quando eles fizeram isso, A ira do Senhor, Se acendeu, Contra Israel, Diga comigo, E ele, Os entregou, Nas mãos, De roubadores, Diga comigo, Que os roubaram, Diga comigo, E entregou, Nas mãos, Dos seus inimigos, E eles, Não puderam, Mais, Estar de pé, Diante deles, Todas as vezes, Que eles saiam, Para a guerra, A mão do Senhor, Era contra eles, E eles perdiam, E eles perdiam, Eles eram, Dessa maneira, Eles saiam, E eles perdiam, Eles saiam, E eles perdiam, E aqui, Começa, Toda aquela sucessão, De fracasso, De derrota, De perdas, Que aí, Nós vamos vendo, Aí eles voltam, A fazer o que era mal, Aos olhos do Senhor, Aí eles perdem, Sete anos, Aí eles voltam, A fazer, O que era mal, Aos olhos do Senhor, Aí começa, Eles fizeram, O que era mal, Aos olhos do Senhor, Aí vem a expressão, Que me chama a atenção, Diga comigo, E de novo, Diga, E de novo, E de novo, De novo, Israel fez, O que o Senhor reprova, Aí o Senhor, Os entrega, Nas mãos, De Cuzã, Risataim, Durante oito anos, Aí o povo, Vai lá, Busca Deus, Se arrepende, Deus vai, Porque, Diga comigo, Deus é grande, E a sua mão, É poderosa, Aí o povo, Foi e buscou a Deus, Como Deus é um Deus grande, Com a mão poderosa, O que Deus fez? Deus levantou um juiz, Que foi Otoniel, E esse juiz, O primeiro juiz de Israel, Este juiz, Ele foi lá, E conseguiu libertar o povo, E o povo foi livre, Aí o povo, Viveu, Diga comigo, Quarenta anos, Em paz, Ele viveu quarenta anos, Então, Viveram oito de escravidão, Fizeram o que era certo, Quarenta anos, Aí quando, Otoniel morreu, Aí vem o outro ponto, Diga comigo, Os filhos de Israel, Fizeram, O que o Senhor reprova, De novo, Aí agora, O Senhor os entregou a Eglon, Rei dos Moabitas, Por dezoito anos, Aí eles ficaram dezoito anos, Agora sofrendo, Na mão de Eglon, O rei dos Moabitas, Dezoito anos, Aí o que que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor, E aí o Senhor foi lá, E entregou a eles Eúde, O segundo juiz de Israel, E aí Eúde foi, Livrou, Libertou, Tal, 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 Conseguiu trazer vitória, Conseguiu trazer paz, Diga comigo, E a terra, Sossegou, Por oitenta, Anos, Aí passaram dezoito sofrendo, Eúde foi, Libertou, Oitenta anos, De paz, Aí Israel, Diga comigo, Volta, A fazer, O que o Senhor reprova, Aí agora, O Senhor os entrega, De novo, Nas mãos, Dos filisteus, Agora o Senhor os entrega, Nas mãos dos filisteus, Agora eles passam, Diga comigo, E agora, Eles passam, A sofrer, De novo, Aí o Senhor tem que levantar, E aquele processo, A situação apertou, Eles correram a Deus, Buscaram a Deus, O Senhor veio e livrou, Levantou o sangue, E aí ele foi lá, E livrou Israel, E aí a terra voltou, A ter paz, Aí, De novo, Diga comigo, De novo, Israel voltou, A fazer, O que o Senhor, Reprova, Então, O Senhor, Os entregou, Nas mãos de Jabim, Que tinha novecentos, Carros de ferro, Diga comigo, Por vinte anos, Oprimia Israel, Violentamente, Aí agora, Depois que, O sangue, O sangar, Tinha libertado Israel, Viveu em paz, Voltou a fazer, O que o Senhor reprova, Mais vinte anos assim, Sendo subjugados, Terrivelmente, O que que eles fazem? É o ciclo, Vai vendo que o ciclo, Não muda, É o que? Destruição, Que gera sofrimento, Que gera arrependimento, Que gera libertação, Que gera paz, A paz, Gera rebelião, Desobediência, Que leva para a destruição, Que leva para o sofrimento, Que o sofrimento, Leva para o arrependimento, O arrependimento para a mudança, A mudança para a paz, E aí, Em paz, Relaxa, Volta de novo, E aqui foi mais vinte anos, Aí o Senhor, Levanta Débora, A quarta juíza de Israel, O Senhor vem, Levanta Débora, E aí Débora, Vem, Traz a vitória, Livra o povo, E agora, A terra, Diga comigo, E a terra, Sossegou, Por quarenta anos, Aí, De novo, Os israelitas fizeram, Que o Senhor reprova, Por isso, Deus os entregou, Nas mãos dos midianitas, Por sete anos, Aí o Senhor, Vem, E levanta Gideão, O quinto juiz, E aí, Gideão vai, Liberta o povo, Aí Gideão vai, Traz vitória para o povo, E tal, Diga comigo, E sossegou a terra, Quarenta anos, Aí ficou quarenta anos em paz, Aqui no tempo de Gideão, Quarenta anos em paz, Aí passa, Desfruta, E tal, Aí começa assim ó, Diga comigo, Depois, Diga comigo, E depois, Fizeram, O que o Senhor, Reprova, E aí o Senhor, Teve que trazer, Caíram nas mãos, Dos inimigos de novo, O Senhor levantou, O Tola, O sexto juiz, E esse homem, Ficou lá, Ajudando Israel, E julgou Israel, Por vinte e três anos, E aí ele morreu, Aí o Senhor, Levantou Jair, Que também, Ficou lá, Mais vinte e dois anos, Julgando Israel, O sétimo juiz, E ele morreu, E aí Israel, Voltou a fazer, O que o Senhor, Reprova, Aí diga comigo, E eles sofreram, E foram oprimidos, Por dezoito, Anos, Aí agora, Eles sofreram, E foram oprimidos, Por mais dezoito anos, E depois, De tanto sofrimento, Depois de tanta angústia, O povo vai, Clama o Senhor, O Senhor levanta Jefeté, O oitavo juiz, De Israel, E aí, O que que acontece, Diga comigo, E Jefeté, Julgou a Israel, Por seis anos, Então a terra, Teve paz, Por esse tempo, E aí, O ciclo não para, Aí a Bíblia, Vai reduzindo, Mas você vê, Que o ciclo não para, Aí depois, De Jefeté, Veio Ibizam, Que julgou a terra, Por sete anos, Aí ele faleceu, E Israel não mudou, Aí precisou, Vim Elom, Que também julgou Israel, Por dez anos, Eles não mudaram, Manteram o mesmo padrão, E aí o Senhor, Precisou mandar, O Abdom, Que também ficou ali, E julgou Israel, Por oito anos, O décimo primeiro juiz, Ou seja, Quantos anos, Não se passaram até aqui? Ora era oito sofrendo, Vinte em paz, Ora era dezoito sofrendo, Oitenta em paz, Ora era vinte anos sofrendo, Quarenta anos em paz, Ora era sete anos sofrendo, Mas tantos anos em paz, Quantos anos, Não passaram aqui? Deus não era o poderoso, Que poderia agir e fazer? E Ele não fez? Mas Israel precisava, Passar por tudo isso? Precisava viver tudo isso? Aí não para, Aí você inicia, Na parte do sanção, Que é em Juízes 13, Com a mesma coisa, Eles já estavam, Assim, Há centenas de anos já, Pelo menos aqui, Pelas contas, Já passado de duzentos anos, Eles estavam como? Sofrendo, E perdendo, E se levantando, E perdendo, Aí você fala assim, Agora, Eles irão mudar, Mas eles nunca viram, Eles não enxergavam, Que uma atitude diferente, Precisava ser tomada, Porque se não, Ia entrar anos, E iam sair anos, E as histórias, Permaneceriam da mesma maneira, Porque não interessa, Quantos anos novos, Venham pela frente, Se ainda for mantido, A mesma coisa, A história continuará, Sendo repetida, A história continuará, Sendo repetida, Aí no capítulo treze, Depois de tanto tempo, Bom, Chega uma hora que aprende, O problema está aí, Muitos não aprendem, E de novo, Diga comigo, E de novo, Os filhos de Israel, Tornaram a fazer, O que parecia mal, Aos olhos do Senhor, E Ele, Os entregou, Nas mãos, Dos filhos teus, Por quarenta anos, Aí teve que levantar a sanção, O décimo segundo juiz, Para poder livrar, Para poder libertar, Para poder fazer, Aí sanção julgou Israel, Por vinte anos, Por vinte anos, E aí quando você acha, Que a história vai mudar, Quando você acha, Que a história, Ela vai ser diferente, Ela não vai, A história vai seguindo, Chega Samuel, E o povo continua, Na mesma condição, E aí entra o período, Dos reis, E o povo continua, Na mesma condição, E tal, E tal, E ou seja, A história, Está aí para comprovar, Que muitos, Até hoje, Não aprenderam, Eles têm a oportunidade, De fazer diferente, Mas eles não enxergam assim, E aí eles acreditam, Que se eles ficarem lá, Fazendo a mesma coisa, Eles terão, Um resultado diferente, E está aqui ó, A Bíblia, Mostra isso, Diga comigo, Não tem como, Não tem como, Porque se passaram anos, Veio Eli, E depois veio, Samuel, E por aí foi indo, E foi seguindo, E você vê, Que as coisas, Elas não mudavam, Elas não mudavam, Eli julgou a terra, E Eli julgou Israel, Por 40 anos, Samuel, Por mais uma, Cacetada de tempo, E os israelitas, Estavam como? Deus grande, Com a mão poderosa, Estava lá, Mas eles sempre, Recorriam a Deus, Só para tirá-los, De problemas, Porque não é porque, Deus pode fazer, Um milagre ali, De mudar a minha vida, De transformar meus resultados, De restaurar o meu casamento, De me curar, Ou de mudar a minha vida, Que toda vez, Que eu tiver algo, Para apresentar a Deus, Seja isso, Toda vez, Que eu tiver algo, Para mostrar a Deus, Seja isso, Porque está aqui, A maioria dos problemas, Que estão aqui, O que eu quis mostrar, Porque não era nem essa, A palavra que eu tinha separado, Eu vim para cá, Minha palavra está aqui, Pronta, Está aqui, Eu vim com uma mensagem, Eu vim com uma palavra, Que eu falei ainda, Falei, Não, Não se preocupa não, Ainda, A Raiane está ali, No slide, Ela, É a segunda vez, Que eu vou ficar no slide só, Não me aparece com um monte de versículo, De referência, Como o Senhor faz, Não, Porque, Eu estou aprendendo ainda, Eu falei, Não, Fique em paz, Eu vou usar aquele versículo, Da palavra de segunda-feira, E eu vou falar, Sobre isso, Tá, É, Pouquinho versículo, Não se preocupa não, Por isso que eu até falei, Falei, Eu nem vou pedir, Para pôr todas essas referências aqui, E aí, Eu fui percebendo, Não, O Senhor não quer isso, Ele está insistindo de novo, Para mostrar o quê? Que pode vir, Muitos e muitos anos, E que você pode ter, Aquela perspectiva, Por que não? Haverá um dia, Que as coisas terão que mudar, Para mim, Enquanto, O que provoca, O resultado que você tem hoje, Não for mudado, Não for alterado, Esse dia, Em que as coisas irão mudar, Não chega, E a prova está aqui, Foram centenas de anos, E as coisas mudaram, Foram centenas de anos, E eles viveram algo diferente, Não, Era sempre a mesma coisa, Tinham problemas, Saíam de problemas, E voltavam para problemas, E saíam de problemas, E voltavam para problemas, Por quê? Porque o que precisava ser visto, E mudado, Nunca foi, É por isso que a oração, Do Davi, Põe luz nas minhas trevas, Ela precisa ser uma oração, Que eu e você, Temos que fazer constantemente, Me ajuda a ver Senhor, Abra meus olhos, Para que eu veja, O que eu não estava vendo, Para que eu tenha a reação, Que eu não estava tendo, Para que eu tenha o comportamento, Que eu não estava tendo, Me ajuda a ver Senhor, O que eu não estava vendo, Para que eu saiba agir, Porque se eu não estou vendo, Como que eu vou saber agir? Eu preciso ver, O homem de Deus, Conseguiu agir da maneira certa, Porque ele viu, O homem de Deus, Conseguiu levar, O outro servo, A agir da maneira certa, Porque ele passou a ver, E eu preciso ver Senhor, O ano está acabando, E eu não quero viver como Israel, Sai de um problema, Entra em outro, Sai de um problema, Entra em outro, Sai de um problema, E entra em outro, Porque o que gera problema, Nunca foi mudado, O ano mudou, O tempo mudou, As oportunidades mudaram, Mas o que eu carrego, Que causa problema, Não, Não mudou, Que é o que nós vemos acontecer, Eu me casei, Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Dez vezes, O marido mudou dez vezes, A esposa mudou dez vezes, Mas o que gerava, Aquele comportamento, Aquele resultado ruim, No casamento nunca mudou, Aí a dívida, Eu já devi cartão, E aí eu paguei, Voltei a dever cartão, E aí eu paguei, Voltei a dever cartão, E eu devia cheque especial, Aí eu paguei, Devei de novo cheque especial, Aí eu paguei, Aí eu voltei a dever, O cheque especial, E aí eu fiz o empréstimo, Aí eu paguei o empréstimo, Aí eu tive que fazer outro empréstimo, Aí quando eu paguei o empréstimo, Eu tive que fazer outro empréstimo, E a vida vai sempre assim, Se o modo, Diga comigo, Se o modo operante, Ele não mudar, Não adianta, É questão, Do ano novo, Chegar e eu transformar ele, Apenas na continuidade, Do que eu já vivi, Na área que for, E isso eu ainda, Falava para mim, Isso ontem, Era umas, Quase duas horas da manhã, E eu estava ali deitado, A minha esposa já estava dormindo, E eu estava deitado, Estava ouvindo o culto de domingo, De novo, E eu estava refletindo sobre isso, E eu fui falando, Bom, O meu modo operante, Para algumas coisas, Ele precisa mudar, Por quê? Porque se o meu modo operante, Não mudar nisso, 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 E nisso, E nisso, Daqui a alguns dias, Um pouco mais de três semanas, 2024 está chegando, E se o meu modo operante, Não mudar aqui, Nesse ponto, E nesse ponto, Eu vou transformar 2024, Na continuidade, Não em algo novo, Eu apenas vou estender para 2024, Algumas coisas, E eu não quero que 2024, Seja uma continuidade, Eu quero que 2024, Seja algo novo, Inédito, Diferente de tudo, Então, O meu modo operante, Nesse ponto aqui, Nesse ponto aqui, Nesse ponto aqui, Ele precisa mudar, Porque não dá, Se eu mantiver isso aqui, Se eu continuar carregando isso aqui, Olha eu entrando na condição de Israel, E fazendo apenas uma continuidade, Em algumas coisas na minha vida, E eu não quero, Por mais que, Eu tenho algumas coisas, Que foram incríveis, Maravilhosas, Extraordinárias, Por mais que, Esse esteja terminando, Como o melhor ano, Da minha vida, Eu não quero continuidade, De 2023, Eu quero algo inédito, Novo, Eu quero algo maior, E melhor, Então, O modo operante, Ele tem que ser, Ele elevado, Então, Eu preciso, Senhor, Abra meus olhos, Para que eu veja, Porque quanto mais eu ver, Mais eu vou saber agir, E quanto mais eu souber agir, Mais atitudes certas, Eu terei, E quanto mais atitudes certas, Eu tiver, Mais resultados, Eu atraio para a minha vida, Mais resultados, Eu atraio para a minha vida, Então, Eu quero ver Senhor, Porque, Isso aqui, Eu não vi isso aqui, Eu não vi isso aqui, Eu deixei passar isso aqui, E eu não quero que isso se repita mais, Eu não dei atenção a isso aqui, Eu não percebi isso aqui, Ó, Eu não notei isso aqui, Eu não vi a gravidade, Nisso aqui, E eu não posso aceitar mais, Então, Eu quero que o Senhor, Abra cada vez mais os meus olhos, Porque eu quero ver, Ver como é para ser visto, Ver o que o Senhor quer que eu veja, Para que eu saiba, O que fazer, E como fazer da maneira certa, Porque eu não quero perder tempo, Eu não quero perder vida, Eu não quero perder oportunidades, Eu não quero entrar nesse ciclo aqui, Que nós lemos, Nós começamos em juízes, Eu já estou aqui em Samuel, Em 1 Samuel 5, Quando agora Deus começa, A levantar Samuel, Depois, Que uma grande tragédia acontece, Depois, Que uma grande ruína acontece, A arca é levada, Israel perdeu tudo, Israel foi destruído, O povo se desanimou, Aí o povo se desanimou, Aí depois de tudo isso, Aí o Senhor no capítulo 8, Levanta Samuel, Depois Samuel envelhece, Joel, Abias, E aí, Já começa, O período dos reis, E a história está lá, Não, A história não vai continuar se repetindo, Os anos não continuarão, Apenas se estendendo, Como uma continuidade, Do que eu já vivi, Diga comigo, Não, Há nada novo, Debaixo do céu, A história, Apenas, Se repete, Eu não quero, Chegar no final da vida, E olhar e dizer, É, Não tem nada novo, É, Vivi todos esses tempos, E não tem nada novo, A vida é isso, É enfado, É cansaço, É frustração, É decepção, Não tem nada novo, Não, Eu não quero isso, Eu quero chegar, No final da vida, Olhar para trás, E dizer, Sim, Um ano é melhor do que o outro, E o outro é melhor do que o outro, Eu quero usar a grandeza de Deus, Para me levar para lugares novos, E não só para ficar resolvendo problemas, No meu dia a dia, Eu quero que a mão poderosa do Senhor, Me leve para lugares novos, E não fique agindo apenas, Para resolver problemas, Que a hora que Ele me tira de um, Eu caio em outro, E a hora que Ele me tira de outro, Eu caio em outro, Não, Isso chega, Isso acabou, Eu não quero mais, Eu quero dar início a um novo tempo, Aonde a glória aumenta, Aonde a graça aumenta, Aonde o favor aumenta, No nome de Jesus, Amém? Fique em pé, por favor, Que é o que Ele diz aqui, Imagina, Você chegar a condição, No final da vida, E descobrir que foi isso aqui, Que Ele também diz em Eclesiastes, Como saiu, Diga comigo, Como saiu, Do ventre de sua mãe, Assim nu, Voltará, Indo-se, Como veio, E nada, Tomará, Do seu trabalho, O que possa, Levar, Nas suas mãos, Ou seja, Veio, Viveu, Morreu, E não tem nada, Foi só problema, Era resolver um para sair, E entrar em outro, Era solucionar um para sair, E entrar de novo, Em outro, Em outro, Em outro, Em outro, E assim foi se estendendo, E assim, Você vai vendo, A história, Se repetir, Mas aqui também diz, Tudo quanto vier, As suas mãos para fazer, Faça com toda a sua força, Porque nós só temos, Diga comigo, Eu só tenho, O hoje, Então, Eu só posso contar com ele, Eu só tenho, O hoje, Agora, Que você já ouviu de tudo, Aqui está, O conselho, Tema a Deus, Porque isso, É o essencial, Para o homem, Tudo, De tudo, Que se tem ouvido, O fim é, Teme a Deus, E guarde seus mandamentos, Porque este é o dever, De todo homem, Então não, Eu tenho a oportunidade hoje, De não mudar só o meu problema, Mas de tratar, O que tem gerado, Esse problema, De não só, Mudar essa situação, Mas tratar definitivamente, O que todas as vezes, Me coloca nela, O que que todas as vezes, Te coloca em problema? O que que todas as vezes, Gera para você, Um resultado, Que você, Não gosta, Diga comigo, Esse, É o meu, Verdadeiro, Problema, Esse é o seu, Verdadeiro problema, É o que toda vez, Gera e te leva, Para resultados, Que você não gosta, Que traz para você, Resultados que você não gosta, Que gera, Na sua vida, Resultados que você não gosta, No seu financeiro, Na sua saúde, No seu sentimental, Ou em qualquer área, Que seja, É tomar uma decisão, Eu estou me levantando, Senhor, E eu vou fazer valer, Essa oportunidade, E eu vou sair desse ano, Numa condição diferente, Eu não vou ter, Um ano de paz, E depois um ano de guerra, Um ano de bênção, E depois um ano de retrocesso, Não, Eu não aceito, Eu vou viver de glória em glória, E sempre, Para uma glória maior, Sempre para uma glória maior, Então com o seu propósito, Nas mãos, E com seus olhos fechados, Eu quero que você fale, Com o Senhor agora, Eu quero que você, Apresente a sua vida a Deus, E eu quero, Que você diga isso a Ele, Senhor, Eu estou aqui, Com esses problemas, Com essas situações, Mas além disso Senhor, Eu quero que nesse momento, O Senhor venha, Abrir os meus olhos, Para que eu possa ver, Eu possa ver Senhor, O que tem gerado, Esses problemas, Na minha vida, Eu quero, Eu quero que o Senhor, Abra meus olhos, Para que eu veja Senhor, Eu veja o que está acontecendo, Eu quero ver, Eu quero ver, O que está acontecendo comigo, Eu quero ver Senhor, O que está acontecendo, Em minha volta, Eu quero ver, Eu quero ver, Aquilo que antes, Eu não via, E por isso, Alguns comportamentos, Eram replicados, Algumas atitudes, Eram repetidas, Eu quero Senhor, Eu quero poder ver, Assim como, Quando o servo, De eles, Eu vi, O comportamento, O comportamento dele mudou, A ação dele mudou, Porque agora, Ele tinha a real clareza, Do que estava acontecendo ali, E é isso que eu quero, Eu quero isso, Para a minha vida Senhor, Eu quero mais, Eu quero mais, Do que a solução, De um problema, Eu quero mais Senhor, Eu quero mais, Do que a solução, A solução, De uma situação, Eu quero mais, Senhor, Eu quero mais, Eu quero mais, Do que olhar e ver, Que um problema, Foi resolvido, Que uma situação, Foi transformada, Eu quero Senhor, Eu quero poder, Olhar para mim, E nunca mais, Ver Senhor, Nada que me levou, A viver, O que um dia eu vivi, Eu não quero mais, Ver Senhor, Na minha vida, As ações, Os comportamentos, Eu não quero mais, Ver Senhor, As atitudes, Eu não quero, Eu não quero mais ver, Senhor, Eu não quero mais ver, Senhor, Eu não quero mais ver, Eu não quero mais ver, Senhor, Os hábitos, Eu não quero mais ver, O modo operante, Eu não quero, Eu não quero mais ver, Senhor, Essa impulsividade, Essa precipitação, Eu não quero mais, Eu não quero mais, Carregar isso, Eu não quero mais, Senhor, Que esses impulsos, Eles venham gerar, O que geraram até hoje, então meu Deus eu peço, eu quero Senhor, eu quero essa mudança interna, eu quero Senhor a mudança, a mudança na minha natureza, eu quero Senhor, eu quero essa mudança, mas a mudança que acontece dentro de mim, eu quero Senhor, a mudança que acontece aqui dentro, e que ela me transforma, eu quero isso Senhor, eu quero sair de 2023, com hábitos diferentes, com atitudes diferentes, e não apenas, não apenas com problemas resolvidos, eu não quero apenas Senhor, sair daqui olhando e vendo, que o problema número 1, o problema número 2, o problema número 3, caiu por terra, eu quero sair daqui Senhor, vendo aquilo que um dia gerou para mim, o problema número 1, aquilo que um dia trouxe para minha vida, o problema número 2, aquilo que um dia Senhor, trouxe para minha vida, o problema número 3, eu quero olhar e ver, isso caindo por terra, eu quero Senhor, eu quero olhar e ver, que eu já não carrego mais, que isso já não faz mais parte da minha vida, porque chega, chega de altos e baixos, chega de oscilação, chega Senhor, chega de ter um tempo bom, e um tempo ruim, chega, chega de hora ter paz, e daqui a pouco, por ter se distraído, por ter se envolvido, com o que não deveria, voltar a ter guerra, voltar a ter problema, chega, eu quero Senhor, uma mudança real na minha vida, porque eu sei que o Senhor é poderoso, mais poderoso do que apenas, mudar uma situação, mudar um problema, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que a sua mão é poderosa, para mudar a minha vida, para mudar a minha natureza, para mudar os meus resultados internos, que geram meus resultados externos, eu sei que a sua mão, eu sei que a sua mão é poderosa, para contrariar todas as previsões, é poderosa para contrariar todos os diagnósticos, mas eu sei que a sua mão, mas eu sei que a sua mão é poderosa, para transformar e contrariar, aquilo que talvez eu pensei e acreditei ao meu respeito, por uma vida inteira Senhor, eu quero essas mudanças, eu peço Senhor, traga luz às trevas de cada um, e que aonde há pessoas que não estavam vendo, aonde há pessoas que não estavam enxergando, que aonde meu Deus, há pessoas, aonde há pessoas, aonde há pessoas, que não eram capazes de ver, de enxergar, de notar, de perceber, e por isso tinham as mais terríveis ações e atitudes, porque não viam, e estavam se auto-sabotando, porque não viam, eu oro meu Deus, para que cada uma delas passem a ver, em o nome do Senhor Jesus, eu declaro mudanças e transformações, eu declaro resultados, eu declaro glória, eu declaro graça, eu declaro favor sobre você, e que o Senhor venha elevar para cada vez lugares mais altos, e que o Senhor venha te colocar em cada vez lugares mais altos, e que você viva o melhor tempo da sua vida, e termine 2023, como o melhor ano da sua vida, porque você já não será mais a mesma pessoa, já não carregará mais as mesmas ações, e já não terá mais os mesmos resultados, eu abençoo o teu povo Senhor, e eu peço, que o Senhor venha com força, e ajude cada um, e que mudanças significativas aconteçam, para a honra e a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto